Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e o Universo dos Livros apresentam A Mente de Stephen Hawking. A genialidade de um dos pensadores mais extraordinários do mundo. De Daniel Smith, narrado por Maria Eduarda Machado. Introdução Seu nome viverá nos anais da ciência. Milhões de pessoas tiveram seus horizontes cósmicos ampliados pela leitura de seus livros. E outras tantas ao redor do mundo se inspiraram por seu exemplo único de conquista e superação contra todas as probabilidades. Uma manifestação incrível de força de vontade e determinação. Martin Rees, New Statesman, 2015. Stephen Hawking é, simplesmente, o cientista mais famoso no mundo hoje. Só Einstein poderia alegar ter atingido tal nível de fama em sua própria época. Mas, considerando o desenvolvimento posterior da comunicação em massa, a notoriedade de Hawking o eclipsa. Diagnosticado com a doença degenerativa esclerose lateral amiotrófica, ela, também conhecida como doença dos neurônios motores, enquanto ainda era um estudante, Hawking está confinado a uma cadeira de rodas há várias décadas. Hoje, ele batalha para manter o simples controle muscular necessário para contrair a bochecha. Apesar disso, sua mente floresceu, iluminando os cantos mais sombrios do universo. Desde a publicação de Uma Breve História do Tempo, em 1988, ele se envolve com o público leigo de uma forma que nenhum outro cientista, vivo ou morto, jamais chegou perto de repetir. Ele tem aumentado exponencialmente nossa compreensão sobre o funcionamento de buracos negros e, dessa forma, jogado luz sobre as origens do universo. De fato, ele nos aproximou diversos passos da resposta à pergunta cabal da ciência. De onde viemos? Suas investigações sobre as circunstâncias do Big Bang, evento cosmológico amplamente aceito como princípio do universo, motivam-nos a reavaliar tudo o que pensávamos saber. Suas teorias radicais desafiaram não apenas a ortodoxia científica, mas nos desafiam a reconsiderar princípios fundamentais, tais como a natureza do tempo e o conceito de Deus. Alguns analistas sugerem que a fama de Hawking nublou nossa percepção da dimensão de seus feitos. Em verdade, Hawking não é um cavaleiro solitário, mas alguém que trabalhou em colaboração com inúmeros cientistas altamente talentosos de sua geração, na era de ouro da cosmologia. Se ele era o único talento verdadeiro de sua geração ou simplesmente membro da elite da elite, isso não vem ao caso. Podemos nos perguntar se Alexandre o Grande foi maior que Napoleão ou se Pelé foi melhor que Maradona. Sempre haverá gente para defender um dos lados, mas nunca chegaremos a uma resposta definitiva nessas discussões. Basta dizer que Hawking redesenhou o cenário científico e que sua influência seguirá pelo futuro. Sua carreira é, em todos os sentidos, estelar. No imaginário popular, ele será para sempre o gênio aprisionado em seu corpo que definha pouco a pouco. Isso preenche nosso desejo de uma narrativa romântica que acompanhe a ciência. Um homem abençoado com uma mente extraordinária, porém traído por seu corpo. Em sua superação de todas as perspectivas médicas, poucos profissionais acreditavam que ele chegaria aos 30 anos, que dirá aos 70. Sua história trágica e heróica. Sua desventura mexe com nossos corações e nos enche de esperanças de que tudo realmente pode ser possível. Em suas francas palavras, ninguém resiste à ideia de um gênio aleijado. Apesar disso, a verdade sobre Hawking não se encaixa em uma narrativa novelesca. Seu intelecto coexiste com uma personalidade complicada que exige da sociedade repensar como rotulamos os deficientes. Tal como seu antecessor, o físico teórico Albert Einstein, Ele não é só um exemplo de cientista, mas de humanista. Faz campanha nas mais diversas plataformas, como sobre o desarmamento nuclear, como a respeito dos direitos dos deficientes e da paz no conflito árabe-israelense. Por outro lado, isso também é um fator em comum com Einstein. Sua vida particular foi, por vezes, tórrida. Dois casamentos e três filhos são prova de que o amor e os relacionamentos são componentes vitais. No entanto, sua ambição e comprometimento com o trabalho, aliados a uma conjuntura desfavorável, deixaram vítimas pelo caminho. Até mesmo sua ela representa um paradoxo de certa forma. Enquanto, por um lado, é desnecessário dizer a doença afetou sua qualidade de vida no dia a dia, foi o diagnóstico, na casa dos 20 anos, que deu a partida em sua carreira. Em vista da perspectiva de morte prematura, ele abraçou as oportunidades oferecidas por seus talentos com uma paixão e obstinação que ainda não havia demonstrado. De certa forma, é como se a doença tivesse libertado sua imaginação intelectual. Hawking se apegou às palavras de Jean-Dominique Boby, autor de O Escafandro e a Borboleta, que documentou sua vida após um derrame que lhe deixou vítima da síndrome do encarceramento, condição que ele chamava de seu escafandro. Meu escafandro se torna menos opressivo e minha mente voa como uma borboleta. Deixando um pouco de lado a ciência, algo por vezes proibitivo, vemos Hawking emergir como uma figura que se permitiu sonhar coisas extraordinárias e foi abençoado com o intelecto único que lhe permitiu dar sentido a esses sonhos. Ele pode ser brilhante e sábio, assim como pode ser irracível e difícil. Por trás de tudo isso, um desejo inabalável de buscar o sentido do cosmo em que habitamos, uma paixão pelo conhecimento, a qual nem o azar, nem o tempo, de qualquer forma que você entenda, puderam afastar. Considere suas palavras de 2013, quase as de um Peter Pan. Lembre-se de olhar para as estrelas no céu e não para seus pés no chão. Tente dar sentido para o que vê e mantenha o fascínio infantil sobre o que faz o universo existir. É importante marcar agora, a esta altura, que o objetivo deste livro não é esmiuçar as teorias científicas de Hawking. Ele mesmo já passou décadas sintetizando o seu trabalho para ser mais bem compreendido por um público amplo. Acreditar que eu teria mais sucesso em explicar o conceito de tempo imaginário do que o próprio Hawking seria um gesto de extrema arrogância. Se nem todos os seus escritos populares são acessíveis de imediato, isso é mais um reflexo da imensa complexidade do material estudado do que da pouca capacidade como comunicador. Em resumo, se quiser um guia rápido do trabalho da vida de Hawking, vá à própria fonte, começando por uma breve história do tempo. A mente de Stephen Hawking tem como objeto o homem por trás da ciência, e para além da celebridade. Apesar de fazer referências necessárias à ciência nas páginas a seguir, meu objetivo é explorar a personalidade do cientista, como ele construiu sua carreira, o que o motiva e inspira. Espero que este livro ajude a esclarecer a figura que se tornou o epítome da ciência em nosso tempo e que também representa algumas das facetas do que é ser humano. Marcos de uma vida impressionante 1942 Stephen William Hawking nasce a 8 de janeiro em Oxford, Inglaterra, filho de Frank e Isabel Hawking. A família retorna para seu lar, ao norte de Londres, após o fim da Segunda Guerra Mundial. 1950 Os Hawkins se mudam para St. Albans, a cerca de 30 quilômetros ao norte de Londres. 1953 Hawking conquista uma vaga na St. Albans School. No último ano, é aceito para estudar na Universidade de Oxford, instituição na qual seu pai também estudara. 1959 Começa a graduação em Ciências Naturais na Universidade de Oxford. 1962 Completa a graduação com louvor. Hawking vai, então, para a Universidade de Cambridge, a fim de iniciar seus estudos de pós-graduação em Cosmologia. Lá, conhece sua futura esposa, Jane Wilde. 1963 É diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Ela. 1964 Assiste a uma palestra do matemático de Birkbeck, Roger Penrose. As teorias de Penrose sobre singularidades foram de grande influência para Hawking. 1965 Hawking e Jane Wilde se casam. 1966 Ao completar seu doutorado, é convidado a licionar na faculdade Gonville and Chaos, de Cambridge. Hawking inicia sua pesquisa em singularidades e buracos negros, trabalhando com Roger Penrose. 1967 Jane Wilde Hawking dá à luz um filho, Robert. 1969 A ela de Hawking piora, obrigando-o a utilizar uma cadeira de rodas. 1970 Ele reporta que, de acordo com as regras da teoria da relatividade de Einstein, o universo pode ter emergido de uma singularidade. Jane Hawking dá à luz o segundo filho do casal, uma menina, Lucy. 1971 Hawking demonstra como o horizonte de eventos de um buraco negro se expande com o tempo. No mesmo ano, publica, em coautoria com Brandon Carter, o Teorema da Calvice. 1973 Junta-se à equipe do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica de Cambridge. publica The Large Scale Structure of Space Time em parceria com o físico e matemático inglês George Ellis. Ele também é o autor das quatro leis da mecânica de buracos negros. 1974 publica um artigo na revista Nature intitulado Black Hole Explosion Explosão do Buraco Negro em que apresenta ao mundo a teoria que lhe proporcionou notoriedade, a radiação Hawking. É nomeado professor de Física Gravitacional em Cambridge. 1975 Hawking se muda com a família para os Estados Unidos a fim de trabalhar no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Coltech. Lá conhece o físico teórico norte-americano Kip Thorne, o qual vai se tornar um grande colaborador e amigo. Nessa época, é laureado com a medalha Pio XI de Ciência, concedida pelo Estado do Vaticano. 1977 Hawking e o físico teórico inglês Gary Gibbons desenvolvem um sistema revolucionário de gravitação quântica euclidiana. 1978 Hawking recebe a medalha Albert Einstein concedida pela Sociedade Albert Einstein de Berna, Suíça. 1979 é nomeado para a prestigiosa Cátedra de Professor Lucasiano em Matemática em Cambridge, posto outrora ocupado por Sir Isaac Newton, Charles Babbage e Paul Dirac. Também é escolhido para integrar a Real Sociedade. Jane Hawking dá à luz um terceiro filho, Timothy. 1982 é nomeado comandante da Ordem do Império Britânico. 1982 Hawking publica a teoria da ausência de fronteiras em parceria com James Hartle, por meio da qual descreve como o universo pode ter emergido do nada. 1985 quase morre, vítima de um ataque de pneumonia enquanto visitava a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear na Suíça. Passa por uma traqueostomia que o impede de falar de forma natural. 1987 é agraciado com a medalha Paul Dirac, concedida pelo Centro Internacional de Física Teórica de Londres. 1988 seu livro popular de ciência Uma Breve História do Tempo do Big Bang aos Buracos Negros é publicado e se torna um clássico instantâneo batendo recordes de vendas. 1989 é integrado à Ordem dos Companheiros de Honra 1990 Hawking se divorcia da esposa Jane e vai morar com a antiga enfermeira Elaine Mason 1993 Publica Buracos Negros Universos Bebês e Outros Ensaios Hawking divulga detalhes de sua pesquisa com o físico britânico John Stewart sobre as singularidades do raio. Além disso, torna-se a primeira pessoa a interpretar a si mesmo em Jornada nas Estrelas ao aparecer em A Nova Geração. 1995 Hawking e Elaine Mason se casam. 1999 junta-se a outras figuras públicas proeminentes incluindo o arcebispo da Igreja Anglicana Desmond Tutu para promover uma agenda para o terceiro milênio que exige melhorias nos direitos dos deficientes. faz aparições em Os Simpsons pela primeira vez. 2000 A polícia investiga alegações de que Elaine Hawking estaria cometendo maus tratos contra o marido. Nenhuma queixa foi prestada. 2001 Publica O Universo Numa Casca de Nós 2002 Publica Os Gênios da Ciência sobre os ombros de gigantes bem como A Teoria de Tudo a Origem e o Destino do Universo. 2003 Hawking faz críticas ferrenhas à participação do Reino Unido na invasão do Iraque. 2004 Admite publicamente ter perdido uma aposta feita com o físico norte-americano John Preskill sete anos antes ao aceitar que informação pode escapar de um buraco negro. 2005 Publicação de God Created the Integes The Mathematical Breakthroughs That Changed History e Uma Nova História do Tempo o segundo em coautoria com o físico teórico norte-americano Leonard Mlodino. 2006 Hawking e o físico teórico belga Thomas Hertog propõe uma teoria de cima para baixo na cosmologia. Hawking se divorcia de Elaine. 2007 Hawking e sua filha Lucy publicam o primeiro de uma série de livros infantis ficcionais sobre ciência. O cientista funda o Centro de Cosmologia Teórica em Cambridge e faz um voo em gravidade zero na nave chamada Cometa do Vômito. 2009 Após 30 anos aposenta-se como professor lucasiano em matemática. É agraciado com a medalha presidencial da liberdade por Barack Obama. 2010 Publica o Grande Projeto com Leonard Mlodino. 2012 Hawking apresenta a cerimônia de abertura dos Jogos paraolímpicos. diante de uma audiência televisiva de milhões de pessoas. 2013 Recebe o Prêmio Especial de Física Fundamental no valor de 3 milhões de dólares. Publica Minha Breve História. 2014 A Teoria de Tudo filme baseado na vida de Hawking é indicado para o Oscar de Melhor Filme. Acabou vencedor na categoria de Melhor Ator pela atuação de Eddie Redmayne no papel de Hawking. 2015 Hawking acompanha o lançamento da iniciativa Breakthrough, um programa que procura vida extraterrestre. Em uma palestra em Estocolmo, ele delineia sua nova teoria sobre como informação pode escapar de um buraco negro. Siga seu próprio caminho. Se entender como o universo opera, você pode, de certa forma, controlá-lo. Stephen Hawking, Minha Breve História 2013 Desde tenra idade, havia claros indícios de que Stephen Hawking tinha uma inclinação para ciências, mas ninguém poderia prever que ele se tornaria o cientista vivo mais famoso do planeta. Nasceu a 8 de janeiro de 1942 em Oxford, na Inglaterra, para onde seus pais Frank e Isabel haviam se mudado na esperança de escapar dos bombardeios alemães que castigavam Londres. Seus pais tinham laços com Oxford, tendo ambos estudado na famosa universidade. Frank se formara em Medicina e Isabel em Filosofia, Política e Economia. Frank era especialista em doenças tropicais e conheceu sua futura esposa quando esta trabalhava como secretária médica em Londres. Ele passou algum tempo no período pré-guerra alocado no leste africano, mas retornou ao Reino Unido no eclodir da Segunda Guerra Mundial. As autoridades consideraram que o doutor Frank poderia contribuir de forma mais significativa com a guerra, prosseguindo com sua pesquisa médica, em vez de servir nas Forças Armadas. Destinado à grandeza, já foi apontado diversas vezes que Stephen nasceu no dia do 300º aniversário de morte do brilhante astrônomo italiano Galileo Galilei. Para alguns, essa é uma coincidência bastante significativa. Já para Hawking, não significa nada, considerando que outros 200 mil bebês nasceram no mesmo dia e a vasta maioria passou a vida sem sentir absolutamente nenhum efeito de sua conexão com Galileu. Significativo ou não, entre eles, Hawking foi quem seguiu mais de perto os passos do cientista italiano. Próximo ao fim da guerra, a família retornou para o subúrbio, na zona rural de Highgate, ao norte de Londres, onde viveram confortavelmente sem extravagâncias. Sua família aumentou com a chegada da irmã Mary em 1943, seguida por Filipa em 1947 e o irmão adotivo Edward em 1954. Nessa época, os Hawkins já haviam se mudado para St. Albans, uma cidade histórica a 30 quilômetros ao norte de Londres. Pela semelhança de idade, Stephen e suas duas irmãs brincavam juntos, mas assim também floresceu certa competitividade. De fato, Stephen descreve Mary como uma criança mais esperta do que ele próprio. Ela, por exemplo, aprendeu a ler aos quatro anos, ele, aos oito. Hawkins atribui a culpa do desenvolvimento relativamente tardio nesse aspecto à escolha de seus pais por uma escola progressista, a Byron House School, que evitava métodos tradicionais de aprendizado. Embora não fosse tão apegado aos livros nessa fase, sempre se interessou por como as coisas funcionavam. Tinha praticamente uma obsessão por trens e estradas de ferro de brinquedo, juntando suas esparsas economias infantis para comprar um modelo elétrico que funcionava, em seu triste relato, abaixo da expectativa. Quando entrou na adolescência, demonstrou similar paixão por modelos de barcos e aviões e devotou grande parte de seu tempo de lazer a criar modelos funcionais. Outro de seus passatempos era criar jogos de tabuleiro, a maioria extraordinariamente complicada. Um jogo de guerra, por exemplo, exigia um tabuleiro com alguns milhares de casas. De certa forma, Hawkins criava miniaturas de universos que ele podia conhecer e controlar por completo. Em outras palavras, praticava em escala menor o que viria a ser o trabalho de sua vida. A família Hawkins promovia um ambiente que valorizava o pensamento diferente. Os pais eram intelectuais ligados a uma certa vida boêmia. Isso talvez não fosse tão estranho em Highgate nos anos 1950, mas certamente o era no subúrbio de St. Albans, que Hawkins descreveria mais para frente como um lugar bastante austero. A família, por exemplo, passava os feriados em um trailer que mantinham perto da costa de Weymouth, até que as autoridades exigiram que o removessem de lá após muitos anos. Também passaram um ano viajando pela Europa e Ásia em um táxi preto antigo de Londres. Em outra ocasião, Isabel, cujo pensamento libertário atia envolvido com a Liga da Juventude Comunista anos antes, levou as crianças para visitar uma antiga amiga de escola na Espanha, que estava casada com o poeta Robert Graves. Stephen acabou partilhando um tutor com o filho de Graves por um verão. Em 1951, era um assíduo frequentador do Festival of Britain, uma celebração do mundo moderno, por meio do qual o governo britânico esperava unir a nação na calmaria do pós-guerra. Para o jovem de St. Albans, obcecado por modelos, aquilo era nada menos que uma revelação que o apresentou a novas formas de arquitetura, bem como as últimas tendências da ciência e da tecnologia. Ao longo do tempo, ele se estabeleceu como membro central em um círculo de amigos na escola, que partilhavam de sua paixão pela ciência. Nesse grupo, foi apelidado de Einstein. Os amigos discutiam questões que variavam desde como construir um avião controlado por rádio até como o universo começara e a existência, ou não, de um deus. Talvez não fossem as crianças mais legais da escola. Magrelo, pouco atlético e com problemas de fala, Stephen era um modelo de jovem nerd, mas eram certamente os mais brilhantes. Na época de decidir o que gostaria de estudar na universidade, Hawking estava confiante de que seu coração pertencia à física, à ciência mais fundamental, e à astronomia, temas que ele acreditava que o ajudariam a desbravar as profundezas do universo. Foi uma decepção para seu pai, que esperava que Stephen seguisse seus passos na carreira médica, mas o jovem considerava a física, de certa forma, uma área mais honesta e meritocrática do que a medicina. A esse respeito, muitos anos depois ele diria, nunca considerei minha falta de aptidões sociais um impedimento, mas penso que a física é um pouco diferente da medicina. Na física, não importa onde você estudou ou de que família vem. importa o que você faz. Os Hawking tinham se esforçado demais para promover o pensamento independente na família, de forma que o pai não deve ter ficado muito surpreso quando Stephen insistiu em estudar ciências naturais. O jovem Hawking acabou aceitando a escolha de seu pai pela Universidade de Oxford, onde ele mesmo havia se graduado. Assim, simultaneamente, Frank Hawking direcionou seu filho para o caminho da grandeza científica e Stephen garantiu sua vontade com a convicção que o acompanharia a vida inteira. Frank não devia ter se preocupado, visto que Mary se tornaria médica em seguida, mantendo viva a tradição da família. Talento natural ajuda. Minhas habilidades práticas nunca se compararam aos meus questionamentos teóricos. Stephen Hawking, Minha breve história 2013 O orgulho da família Hawking pelo próprio intelectualismo era percebido pelos visitantes da casa. Alguns, por exemplo, lembram-se de refeições tomadas pelo completo silêncio e cada membro da família com o nariz enterrado em um livro a serviço de seu interesse particular. Por crescer nesse ambiente, Stephen rapidamente se tornou um autodidata. A escola oferecia uma boa educação básica, mas ele começou a se interessar por áreas não cobertas pelo currículo convencional. O desejo de entender como as coisas funcionavam logo fez com que deixasse de montar e desmontar aparelhos para ruminar questões de profundidade científica que deixariam perplexas algumas mentes muito mais velhas e instruídas. Nem todas as suas investigações tiveram sucesso. Na verdade, podemos considerar que, se tivessem sido bem-sucedidas, Stephen teria se cansado de pressa delas. iniciar projetos além de sua capacidade era um mero indicativo de que ele estava bem direcionado nos caminhos do que poderia alcançar. Além disso, conforme revelado pela citação no início deste capítulo, seu talento real residia e reside em executar uma ginástica mental em vez de fazer demonstrações práticas dela. Se o jovem Hawking tivesse a intenção de construir um modelo de avião, você pode ter certeza de que estaria muito bem embasado pela mais brilhante ciência, ainda que o produto final não necessariamente se adequasse ao imaginado. Era esse lado questionador que de fato separava de seus pares na infância. Sua dedicação em ser o primeiro a resolver problemas que os outros não conseguiam permaneceu com ele ao longo de sua carreira, conforme ele mesmo disse de forma um pouco indelicada em uma palestra em 2002 no Centro de Ciências Matemáticas de Cambridge. Não há nada como o momento da eureca de descobrir algo que ninguém sabia antes. Não vou comparar com o sexo, mas dura mais. Ele foi abençoado com memória naturalmente boa, um atributo que manteve e aprimorou quando sua deficiência se acentuou na vida adulta e o deixou ainda mais dependente da capacidade de funcionamento otimizado de sua mente. Entre seus pares acadêmicos, é conhecido, por exemplo, por sua habilidade de memorizar equações longas, podendo seguir por diversas páginas com precisão absoluta. Ainda que seja possível treinar a memória para se tornar mais eficiente, é bem difícil alcançar o nível de Hawking sem ter uma memória base extraordinária sobre a qual construir. Apesar disso, Hawking não dá muita atenção aos que esperam crédito simplesmente por terem nascido com um intelecto impressionante. Mérito e recompensa são resultados do que se faz com esse intelecto. Em outras palavras, não há muito valor em se decorar e recitar uma equação incrivelmente longa se você não souber manipulá-la para abrir as janelas do mundo. Da mesma forma, ele não valoriza a cultura da associação mensa, que celebra a inteligência pela inteligência. Aos que se gabam por seu QI, quociente de inteligência, valor definido a partir de um teste padronizado, ele acusa de serem perdedores, porém assume, diga-se de passagem, que espera que seu QI seja bem alto. De toda forma, resta pouca dúvida de que Hawking nasceu esperto, fato que, conforme já dito, rendeu-lhe o apelido de Einstein por parte dos colegas. Felizmente, para o mundo, Hawking percebeu que não se contentaria em ser esperto. Como veremos, suas ambições iam além de ser comparado a Einstein. Como praticamente todas as pessoas que mudaram o mundo, ele alimentava a ambição de deixar marcas reais no universo e veio a entender que não atingiria a grandeza pelo simples talento bruto. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.